Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. Tem muita gente que assiste o vídeo e que não é inscrita ainda no canal, tá? E vamos curtir o vídeo, gente. É muito importante para ajudar, para que a gente possa crescer, que vocês curtam o vídeo. Hoje nós vamos fazer um barrado de pano de prato. Pano de prato, eu já falei para vocês, ele vende o ano inteiro, porque a dona de casa utiliza muito na sua cozinha. Mas, para que você venda bem os panos de prato, vocês vão ter que ter alguma coisa de especial nesse pano de prato de vocês, porque ele também é vendido em todos os lugares. Nós vamos fazer esse barrado aqui, ó. Tá? O barrado de coração, com um barradinho bem bonitinho. E esse barrado, ele foi feito com aquela nossa régua que nós fizemos aqui, tá? Então, é fácil de fazer, gente. Super bonitinho, ó. O avesso dele fica todo embutido. Então, é um barrado que chama a atenção. Que eu tenho certeza que tem muitas meninas que trabalham com venda de pano de prato, e que vai gostar muito de fazer, e ele vai chamar a atenção da clientela de vocês. Então, eu espero que vocês gostem. O passo a passo está bem detalhado, está fácil de fazer. Ele é um pano de prato muito gostosinho de fazer, tá? O acabamento fica perfeito. O tamanho da régua é perfeito para barrado de pano de prato. Mas, essa mesma técnica que nós vamos fazer, vocês podem utilizar embarrado de cortina, embarrado de toalha de mesa, embarrado de bermuda, embarrado de camiseta. Vocês podem inovar na customização de vocês, tá? Utilizar a mesma técnica que está aqui em outras peças. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. E vamos trabalhar. Então, gente, para fazer esse nosso barrado, nós vamos aproveitar para utilizar, como vocês viram aí na foto, nós vamos utilizar a réguinha de barrado para coração. Essa régua aqui, nós fizemos aqui no canal, na aula anterior. E eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo. Vai aparecer o cardzinho aqui em cima. É só clicar. É uma aulazinha rápida, tá? Para vocês aprenderem a fazer esse tipo de régua aqui. Aí, de acordo com a aula, vocês vão ver que vocês vão poder fazer em vários tamanhos. Para fazer esse nosso barrado, nós vamos precisar, como sempre eu falo aqui, de um tecido para pano de prato. Você vai comprar o seu tecido do jeito que você costuma comprar na sua cidade. Aqui, no meu caso, eu costumo comprar o tecido para pano de prato a metro. Aí, assim, eu faço o barrado nas duas laterais. Eu faço um barrado mais decorativo, que é o barrado principal. E na outra lateral, eu faço um barrado que eu chamo de barrado secundário. Que é um barradinho menor, com um elo de tecido na ponta, que é para a dona de casa pendurar na sua cozinha, tá? Então, se você vai trabalhar com venda, isso aqui faz muita diferença. Agrega muito valor à peça, tá? E rapidinho você faz. Se você quiser aprender a fazer esse barrado secundário, se você quiser aprender a fazer esse tipo de bainha aqui, que é uma bainha, eu faço uma bainha bem estreitinha, tá? O acabamento dela é perfeito. Se você quiser aprender a fazer esses dois detalhes, já tem aqui no canal uma aula onde eu falo sobre os três tipos de acabamento para pano de prato. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só clicar, vocês já vão direto para essa aula, tá? E nós vamos fazer o nosso barrado principal. Para fazer o nosso barrado principal, nós vamos precisar de duas tiras de tecido. A primeira é onde nós vamos fazer a aplicação do coração para estabilizar aqui no barrado. É a parte principal do barrado, tá? O nosso tecido, eu escolhi esse aqui. Nosso tecido, ele vai tendo uma 120 centímetros. Por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês, porque, de repente, vocês decidirem fazer um coração menor como medir, tá? Então, ele vai ter que ser assim, ó. Ele vai ter que ter um espaço, assim, para você riscar ele. E, ó, e vai ter essa abinha aqui, ó, para você, pelo menos, fazer até, riscar até a metade, para a gente costurar, tá? Depois vocês vão entender quando a gente for fazer. Então, esse tecido aqui, que é onde nós vamos fazer, aplicar, vamos riscar os corações, ele vai ter, ó, no assim, 3 centímetros a mais que o seu pano de prato, tá? Que é a largura do seu pano de prato. E no assim, ele vai ter 20 centímetros. Aí, o que é que nós vamos fazer? Vocês vão vir, fazer uma dobradura nele, ó, de 7 centímetros, tá? Vocês vão pegar 7 centímetros, dobrar, frente com frente, dar uma passada para vincar. Reserva. Aí, nós vamos precisar de um outro tipo de, de, uma tira de tecido, né? Que também vai ter 3 centímetros a mais que o seu tecido de pano de prato. E no assim, 5 centímetros, tá? Aí, nós vamos dobrar metade para dentro, outra metade para dentro. Passar, vincar direitinho, tá? E ela vai ficar assim, ó, uma faixa de tecido. Se você não, se você quiser, você pode fazer isso com viés também, tá? Combine com o seu tecido. A primeira coisa que nós vamos fazer é riscar aqui o coração. Nós vamos botar, ó. Ó, nós vamos pegar aqui a nossa... O nosso tecido, que já tá dobrado ali. Eu vou dar uma virada nele aqui e vou marcar ele no meio. Pra que marcar no meio? Pra centralizar o coração, tá? Nós vamos colocar essa parte aqui, pequena dobrada, pra baixo, tá? Essa parte aqui inteira do avesso aqui. Aqui, ó, deixa eu marcar só com a caneta, só pra vocês verem. Aqui é o vinho. Tá? E ele tá do avesso. Aqui é a dobra do tecido. Então, a dobra do tecido vai ficar na parte superior do coração, tá? E nós vamos botar aqui, ó. O primeiro coraçãozinho aqui, ó, na direção da dobra do tecido, ó. Tá vendo? Na direção do meio do tecido. Porque aí vai ficar certinho. E vamos riscar. Tá? Que riscada. Vocês viram que o meu tecido, ele só foi na metade, né? Aí eu vou fazer o quê? Ó, eu vou colocar esse coração aqui, ó, em cima desse último coração. Tá aqui, ó. E vou continuar o desenho. E a gente vai continuar o risco do desenho. E vai ficar assim. Eu não sei se dá, porque como o tecido é estampado, eu não sei se está dando pra vocês verem o desenho. Agora, nós vamos lá pra máquina. Eu vou dar uma alfinetada aqui pra esse pedaço de tecido aqui dobrado, que é o menor. Não saia do lugar, tá? Então, eu vou dar uma alfinetada só pra ele não sair do lugar. Aí o que nós vamos fazer, meus amores? Nós vamos pegar isso aqui e nós vamos costurar só na parte de cima do coração. Eu vou colocar o coração aqui em cima só pra vocês visualizarem direito. Então, nós vamos costurar essa parte aqui, ó, só a parte de cima, ó, tá? Só essa parte de cima aqui. Em cima do risco, tá? Com retrocesso no início e retrocesso no final. Porque essa parte nós vamos virar, tá? Então, eu vou lá pra máquina fazer isso, em cima do risco, fazendo o contorno direito. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas aqui tá costuradinho, tá? Ó, aqui ali. Uma dica pra costurar regiões arredondadas é vocês colocarem no ponto, um ponto reto da máquina de vocês, o menor pontinho, tá? Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos desavessar essa parte aqui de cima. Pra fazer isso e ficar tudo direitinho, nós vamos fazer o quê? Nós vamos recortar essa parte arredondada aqui e dar piques nesses meios, tá? Pra poder, quando desavessar, não ficar repuxando. Vocês podem ver que eu tô dando piques, tá? O pique é assim, ó. Esse meio, esse Vzinho, no meio do coração, nós vamos fazer, ó. Uns três piqueszinhos perto, que são pequenos cortes. Cuidado pra não cortar a parte onde vocês costuraram. A linha, né? Da costura que vocês fizeram. Porque esses piques, gente, vai fazer com que a costura, a margem da costura se acomode direitinho, tá? Quando a gente desavessar. Depois disso feito, antes de desavessar, nós vamos cortar a parte de baixo dos corações, tá? E vai ficar assim, tá? Tirei essas partes daqui. De um lado vai ficar assim. E do outro lado vai ficar assim. Só com essa metade aqui, tá? Essa costura aqui, que nós fizemos, foi só pra deixar o acabamento de cima, a parte de cima do nosso coração, com acabamento bem perfeitinho, tá? E agora nós vamos desavessar os corações, essa parte de cima, e passar muito bem passadinho. E vai ficar assim, ó. O acabamento vai ficar perfeitinho. Com o acabamento aqui de cima, tá? Se por um acaso, na hora de desavessar, você notar que tá repuxando, é só virar do avesso de novo e dar mais um pique. Que ele vai acomodar, tá? Então aqui nós já temos os nossos corações. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar esse coração no pano de prato. De que forma? Pra ficar tudo embutidinho. Nós vamos colocar o nosso pano de prato com o avesso pra cima. Nós vamos fazer um risco aqui. Aqui tem a orelha, tá? Nós vamos fazer uma linha reta aqui acima da orelha, tá? Ó, desse jeitinho aqui, acima da orelha. E... Vamos colocar o nosso... Os nossos corações, o nosso barradinho de coração, também com o avesso pra cima. Aqui, deixa eu dar uma dobrada aqui. Pra marcar o centro. Nós vamos dobrar aqui, ó. E marcar o meio do nosso pano de prato. Pra ficar centralizado os nossos corações. Ó, tá aqui o meio. Não sei se dá pra vocês verem, tá um vinco aqui. É o meio do nosso pano de prato. E aqui é o risco. Nós vamos acomodar, ó, o coração do meio. Aqui, ó. O bico do coração vai ficar aqui, ó. Encostado. Aqui, ó, encostado do risco que nós fizemos. E eu vou alfinetar aqui. Tá? Ó. Aqui esse coraçãozinho também vai ficar encostado no risco. A pontinha do coração, tá, gente? Tá? Aqui a mesma coisa. A pontinha do coração encostado do risco. Então, eles vão ficar na mesma altura. Aqui, ó. Tá todo alfinetadinho. Nós vamos costurar nessa região aqui, ó. Nós só vamos costurar na parte de baixo, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Nós vamos costurar aqui. Com retrocesso. Aqui. Dando toda a volta do coração. A parte de baixo só, tá? E aqui, tá? Nós não vamos costurar nessa lateral. Porque senão vai atrapalhar o acabamento lá atrás, tá? Vamos fazer uma costura de meio pé de máquina. Se você não sabe o que é um pé de máquina, o que é meio pé de máquina, já existe aqui no canal uma aula sobre pé de máquina. Pé de máquina é uma unidade de margem de costura. Apenas isso. Então, nesse vídeo de pé de máquina, nessa aula de pé de máquina, eu mostro a posição que você tem que colocar o tecido pra fazer um pé de máquina, meio pé de máquina. Mostro direitinho o pezinho, os três pezinhos de máquina que eu mais utilizo. Então, eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Clica pra saber o que que eu tô falando, tá? Desse jeitinho aqui, ó, gente. Eu não sei se tá dando pra vocês verem. Deixa eu virar aqui pra vocês. Mas ele foi costurado, ó, com meio pezinho de máquina, tá? É essa margenzinha aqui. Aí, agora, nós vamos recortar essa parte aqui de baixo. E nós vamos recortar na margem do barrado, tá? E depois que nós recortarmos, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos pra desavessar, nós vamos fazer aqui. Vamos dar piques aqui no meio, pra que na hora que a gente virar pro lado de lá, o biquinho fique direitinho. Tá assim, ó. Vamos tirar só a parte do pano de prato, tá? Aqui no meio, nós vamos fazer os piques. Na beiradinha do coração, nós vamos cortar o bico. Com cuidado pra não cortar a linha que foi costurada. Nós vamos virar pro lado de lá, ó. Os coraçõezinhos, deixa eu virar assim pra vocês verem. A parte da frente vai ficar assim. A parte traseira vai ficar assim. Como vocês podem ver, vai ficar sobrando isso aqui, ó. Essa parte que ficou sobrando, que foi aquele um centímetro a mais que nós deixamos, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar aqui e fazer o acabamento pra ficar aqui pra dentro. Então, nós vamos dobrar aqui, ó. Se no caso, ó, aqui, quiser cortar um pouco mais pra não... Não precisa ficar muito tecido pra dentro, né? Aqui, ó, tem essa pontinha aqui. Essa pontinha nós vamos virar assim. E, ó, fazer este acabamento aqui. Ó, tá? É só virar pra dentro, gente. Eu botei ali do lado do avesso, que eu acho que dá pra vocês verem melhor. O acabamento fica esse aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Isso, isso. Tá? Ó, desse jeitinho aqui. Fez o acabamento direitinho, é só passar... E vincar bem. Ao finetar... O importante é virar o tecido pra ele ficar rente, ó. Rente ao tecido do pano de prato, tá? Encaixar direitinho aqui. A mesma coisa nós vamos fazer desse outro lado aqui. Um zigue-zague aqui, ó, tá? Em toda a lateralzinha dele. Nós vamos fazer isso. E nós vamos pegar... Lembra daquela faixinha? Nós vamos botar aquela faixinha aqui, ó. Tá? Estabilizar ela aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Ó. Eu vou pegar minha régua. Eu vou marcar... Eu vou marcar da beirada do meu... Da pontinha, da ondinha do meu pano de prato, do meu coração, pra cima, 5 centímetros, tá? E eu vou fazer um risco. Desse jeitinho. Aqui, ó. Acho que dá pra ver o risquinho, né? E aqui... Nós vamos colocar essa nossa faixazinha aqui. E ela vai vir encostada aqui, ó, gente. Nesse risco que nós fizemos, tá? Aí, o que é que nós vamos fazer? Aqui do lado, nós vamos dobrar... A direção do tecido. Vamos prato. E alfinetar. A mesma coisa do outro lado. E aí, o que é que nós vamos fazer? E aí, o que é que nós vamos fazer? Aqui, ó. O zigue-zaguezinho feito em toda a lateral dessa tira aqui. Agora, nós vamos pros corações, tá? E tá aqui, ó, já prontinho. Vocês podem ver que o zigue-zague, ó, tá bem na beiradinha, tá? O outro lado fica assim, todo embutidinho. E aqui na frente fica desse jeitinho aqui. Só aqui já tá super bonitinho, tá? Eu vou colocar aqui um pet-a-plique de coração nesse tecido, tá? Mas só assim, tá bem na beiradinha. Eu vou colocar um pet-a-plique de um coração aqui, no meiozinho mesmo. Então, é o seguinte, eu vou utilizar esse tecido aqui. E o tamanho do coração vai ser esse aqui, tá? Eu fiz a partir de um quadrado de oito por oito. Eu vou colocar aqui em cima, riscar e cortar em cima do risco. Cortado, nós vamos ter isso aqui, tá? Vai ficar assim. Pra botar no meio, ó, o meio é aqui, ó. Nessa quinazinha aqui. Deixa eu riscar pra vocês verem. Isso aqui eu tô riscando com a caneta que apaga, tá? Vocês não vão riscar, não. Vocês só vão dobrar o tecido ao meio que já vai fazer pra vocês. Só que aqui, pra vocês enxergarem direitinho onde é o meio, eu vou riscar, tá? Mas como é a caneta que apaga, depois ela vai sair. Só pra vocês verem, tá? Então, o meio é aqui, ó. Só que eu vou botar ele aqui no meio, tá? Então, o nosso coração vai ficar aqui. Desse jeitinho. Eu vou colar ele com a cola de tecido. Se vocês têm o papel termocolante, vocês podem utilizar. Mas depois que eu comecei a utilizar a cola de tecido, eu nem tenho comprado mais o papel termocolante. Porque ela substitui perfeitamente, tá? E ela sela o tecido. Bota bem na beiradinha um fiapo de cola. E ela vai selar o tecido na ponta. E, ó, faço alguns riscos no meio. Eu passei o ferro. O ferro não tem nada a ver com a forma de ativar a cola, não. Que essa cola, ela já cola normalmente. O ferro é pra quê? Às vezes, quando a gente passa a cola e coloca o tecido, é dar ar entre a cola e o tecido. E o tecido, depois, ele fica todo enrugadinho. Você passando o ferro, ele vai se esticar. Não vai acontecer isso. E o calor do ferro ajuda no processo de secagem da cola, tá? E agora, nós vamos lá pra máquina e vamos fazer um caseado. Eu vou fazer, no caso, esse zigue-zaguezinho aqui em toda a lateral desse meu pé te aplique. Se você não tem o ponto de caseado, se você não tem o ponto de zigue-zague, você pode fazer o ponto reto bem na beiradinha, tá? Bem na beiradinha. E já vai ficar, porque ele já vai ficar colado, por causa da cola. A cola de tecido. Mas é bom ter uma segurança maior. E tá aqui, ó, já prontinho o nosso barradinho de pano de prato. Olha que barrado bonito, delicado. Vocês podem ver que não foi difícil fazer, porque nós utilizamos a nossa régua, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Façam. Façam pra vocês. Façam pra dar de presente. Façam pra vender, tá? Não esqueçam de curtir o vídeo, meninas. Isso é muito importante, tá? Curtir o vídeo. Utilizar os comentários. Pra falar o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Isso ajuda muito o canal a crescer. Então, um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.